Irmãos, vamos abrir a Bíblia no Salmo, o Bíblio dos Salmos, nós vamos ler o Salmo 121, eu creio que todos aqui conhecem esse Salmo de Cor, mas em tempo de coronavírus nós precisamos nos lembrar dele, vamos ler esse Salmo bem forte, Salmo 121, vamos lá? Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, exceto que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. Irmãos, a maior necessidade, uma das maiores necessidades que nós temos nesta vida é a necessidade de proteção, de proteção. E essa semana vocês têm acompanhado aí pelo mundo todo apenas um vírus que surgiu lá na China, um vírus que mexeu com a vida de todo mundo, do mundo todo. Eu não entendo o que tem a ver o vírus com a bolsa de valores, mas eu não entendo. E parece-me que um pânico geral tomou conta da população. E aqui eu queria, nesta manhã, meditar e tirar algumas lições deste salmo, porque em tempos de insegurança, nós precisamos entender que Deus é a nossa proteção. Ele é o guarda de Israel. Esse salmo, ele é conhecido como o salmo do peregrino. Esse salmo era cantado nas viagens que os judeus faziam, de onde eles estivessem para a cidade de Jerusalém, sempre naquelas três festas principais. A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa do Pentecoste. Quando, pela lei, todo judeu deveria comparecer à cidade de Jerusalém. E o salmo começa com uma pergunta. E essa pergunta, ela revela uma expectativa. Vamos lê-la novamente? Verso 1º. Eleva os olhos para os montes. De onde? Presta atenção. O peregrino que está em viagem, ele está exposto a todo tipo de ataque. Ele está exposto aos assaltantes. Ele está exposto aos escorpiões do deserto. Ele está exposto a toda e qualquer situação. E ele está em completa e total vulnerabilidade. Eu não sei se vocês sabem, mas... Cada um aqui tem pelo menos 6 quilos de bactéria dentro da gente. 6 quilos. E basta que uma bactériazinha dessa caísse na corrente sanguínea, nós estávamos o quê? Mortos. Então, nós somos completamente vulneráveis. E o salmista, então, ele faz a pergunta. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quando ele olha para os montes e eleva os olhos para os montes, ele está nos mostrando aqui, nos revelando no seu íntimo, que nós precisamos de um socorro que venha do céu. Quando ele eleva os olhos para os montes, ele está dizendo, eu preciso de um socorro sobrenatural. E a pergunta que ele faz é a seguinte, quem pode me proteger nessa viagem? Há muitas respostas na Bíblia. Abra a sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 47. Isaías, capítulo 47. Veja, por favor, no versículo 13. Lê comigo aí, o que é que diz aí? Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois, agora, os que dissecam os céus e fitam os aços, e os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Presta atenção, que quando a gente fala de segurança, a primeira opção que os homens têm é buscar proteção nos astros, na criação. Há muita gente hoje envolvida com astrologia, envolvida com forças naturais, achando que essas forças naturais podem trazer proteção. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 a 14, Deus repreende o povo de Israel, dizendo que o socorro de Israel não vem também dos adivinhos e dos feiticeiros. Não adianta buscar proteção naquilo que é maligno, naquilo que é prática de malignidade. Não há proteção naquilo que é abominação diante dos olhos de Deus. Isaías, capítulo 41, versículo 29. 41, 29. Tem gente que busca proteção também nos ídolos. Eu conheço crente, crente, que põe na placa do carro uma fitinha de Nossa Senhora Aparecida. Lá na Bahia tem muito preteriano que usa a fita do Senhor do Bonfim. Veja, veja o que diz, o que a palavra de Deus diz aí. Isaías 41, versículo 29. O que é que diz aí? Eis que todos são nada. As suas obras, as suas imagens de fundição, vento, presta atenção, não busque proteção nos ídolos. Não adianta você colocar a estátua de Nossa Senhora Aparecida, não adianta você botar um crucifixo para fechar seu corpo, para proteger sua casa, achando que esse objeto vai trazer proteção. Há muitos que confiam hoje na tecnologia. Confia no homem, confia nos sistemas hoje de proteção. e é tão interessante que quanto mais se investe hoje em segurança, em proteção, mais necessidade e mais criatividade desperta naqueles que tentam furar os sistemas. Os bancos gastam bilhões por ano para proteger as contas, para proteger o sistema. todas as opções citadas na Bíblia que não seja Deus pode nos trazer segurança e proteção. E o salmista então vai responder. E eu queria que você observasse aqui quatro detalhes nessa resposta que o salmista dá. Você sabe de cor, né? Elevo os olhos para os montes. De onde? E a resposta qual é? O meu? Quatro detalhes nesse versículo que eu quero tirar aqui. Quatro detalhes simples, mas que são significativos. O primeiro deles é a palavra socorro. O que significa essa palavra? Socorro. Na língua hebraica, na língua hebraica, socorro é a pessoa que vem ao encontro da outra para auxiliá-la, para ajudá-la. O socorro é a palavra que Deus usa quando cria a mulher faz-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra auxiliadora ali é a palavra socorro. Por isso, Deus colocou a fátima, é o socorro. Socorro. E é pessoal essa palavra. Essa palavra se aplica na Bíblia de uma forma maravilhosa exclusivamente para Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Talvez você esteja vivendo hoje uma situação tão difícil. Você está passando por uma provação por um momento ameaçador. Atos dos Apóstolos, 23, versículo 11. Vamos ler juntos? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, diz, coragem, pois do modo que me desce, testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Na noite seguinte, noite seguinte de quê? se você for para o versículo 10, Paulo estava perante o Sinédrio e diz o versículo 10, que tomando vulto a Seleuma, temendo o comandante que Paulo fosse o quê? Espedaçado. Tira Paulo. E Paulo, então, na noite seguinte, Deus não mandou anjo, Deus não mandou arcanjo, Deus não mandou querubim, Deus se fez o quê? Presente pessoalmente. Grave uma coisa no seu coração, Deus se faz presente nas horas mais sombrias, mais difíceis da nossa vida. nas noites mais escuras, como está aqui. Por isso que Moisés disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. E diz, e você sabe disso, teologicamente, que Jesus já estava dentro do coração de Paulo. Paulo ensinou a doutrina do selo do Espírito Santo. Paulo tinha o Espírito Santo, mas a coisa mais linda nesse texto, é que Jesus vem, o Senhor, e põe-se ao seu lado. Põe-se ao seu lado. Ele está conosco. Então, quando o salmista diz assim, de onde me virá o socorro? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor. socorro bem presente na tribulação. Segunda coisa que esse texto nos diz, primeira palavra socorro, segundo, o verbo vem. Não diz veio, não diz virá, mas vem. E aqui está no presente contínuo, aquela ideia de que ele vem, 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 continua vindo, ele não nos larga, ele não nos deixa, ele está sempre conosco. Eis que estou convosco todos os dias, todos os dias. Terceiro detalhe desse versículo, o meu socorro vem do Senhor. Senhor, está em caixa alta, quem fez curso de datilografia aqui? Sabe do que eu estou falando. Caixa alta, Senhor. Abra a sua Bíblia, por favor, em Oseias, capítulo 13, versículo 9. Oseias 13, para a gente entender o que significa isso aqui. Oseias 13, versículo 9, o que é que diz lá? A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim. O teu? tem outra opção para nós? Tem outra opção que não ser depender de Deus? Mas o que eu acho lindo aqui é que ele vai no quarto lugar nesse versículo, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. significa que esse Senhor é o Criador do Inverso. O socorro do crente vem do Criador, não da criação ou de qualquer criatura. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. o comentarista bíblico diz assim, nada é mais tolo do que a segurança edificada sobre o mundo e suas promessas, pois elas são vaidade e mentira. Tudo que você constrói do ponto de vista de segurança, que não seja em Deus, nada está seguro. Nada está seguro. Mas eu queria destacar aqui a partir do versículo 3, diz assim, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não permitirá. Veja, por favor, está com a caneta na mão? Grife aí. Quantas vezes a palavra Senhor aparece? No versículo 2, do Senhor. No versículo 5, o Senhor, duas vezes. No versículo 7, o Senhor. No versículo 8, o Senhor. Presta atenção que isso é muito importante, porque a primeira característica dessa proteção que vem de Deus, é que ela é uma proteção pessoal. quem é de origem católica romana aqui, sabe que a teologia católica desenvolveu um conceito de anjo da guarda. Anjo da guarda. Eu até me lembro de uma propaganda da companhia de seguro do Itaú, o cara devia ser pastor, porque o anjo estava todo machucado assim do lado. e tem muita gente que ainda na igreja acredita em anjo. Como protetor. Aqui, meu irmão, quem nos protege é o Senhor. É ele pessoalmente. Você se lembra que quando Paulo passa pelo seu processo de conversão, o Senhor diz para Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? A relação de Cristo com seu povo, ela é exclusiva, ela é única, ela é pessoal. Então, o maligno não lhe toca porque ele vê Jesus em você. Você está debaixo da proteção dele. Então, tocar no filho de Deus é tocar no próprio Senhor, porque o Senhor é a nossa proteção, é ele que nos guarda. Segurança, meus amados irmãos, não é ausência de perigo, mas a presença ou a companhia de Deus, não importa quais sejam os perigos. Se você não estiver com Deus, se Deus não estiver com você, você não está protegido. É simples assim. Veja no versículo 5 o Senhor é a tua sombra à tua direita. Reforça a ideia de uma segurança pessoal inseparável. Toda sombra é um reflexo do corpo. por isso que no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do altíssimo e à sombra do onipotente descansará. A presença de Deus é tão real, tão pessoal. Quando aqueles três jovens contemporâneos de Daniel foram jogados na fornalha do fogo ardente diz que eles jogaram três, mas havia um quarto lá com a semelhança do filho do homem. Ainda que nós passemos pelo fogo, ainda que nós passemos pelas águas, Deus diz eu estou contigo, eu estou com você. É uma proteção pessoal. Segundo, no versículo 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aqui nós vemos que Deus nos protege fisicamente. Fisicamente. Por isso que lá em Isaías capítulo 40 diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Significa que Deus nos protege mesmo. Fisicamente. Ele nos guarda. Ele nos guarda do ladrão, ele nos guarda do assaltante, ele nos guarda da enfermidade, ele nos protege, nos protege. Nós temos que tomar as providências, nós temos que fazer a nossa parte, mas essa proteção de Deus, ela é insubstituível, insubstituível. Ele não nos tira da situação perigosa, mas nos fortalece com seu poder. O medo pode afetar toda a nossa estrutura física e emocional. O medo paralisa, desanima e traz grande sofrimento. Por isso que Isaías 41, versículo 10, lê comigo lá, Isaías 41, 10, Deus diz assim, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. Deus firma os nossos pés e fortalece as nossas pernas. Queria que você fosse lá para Deuteronômio. Quem tem problema de pé inchado aqui, levanta a mão. Deuteronômio capítulo 8. Deus exortando o povo a trazer à memória os benefícios do Senhor. Deuteronômio capítulo 8. Versículos 4, lê comigo por favor. nunca envelheceu sobre ti, nem se inchou. O dono de confecção estava perdido, não ia vender roupa mais. Nesses 40 anos, o seu pé não inchou. Proteção, ele te fortalecerá. Ele te fortalecerá. Não permitirá que os teus pés vacilem. Terceiro lugar, é uma proteção infalível. Diz aí, no versículo 3 ainda, não dormitará aquele que te guarda. a grande falha da vigilância humana é dormir durante o percurso da vigilância. E quando se trata de vigilância humana, sempre há falhas, sempre há erros. Nós temos um rapaz que trabalha na vigilância aqui, à noite, passa aí, mas de hora em hora, a central liga para ver se ele está dormindo. e de vez em quando quando eu chego na minha sala, eu sinto que alguém dormiu lá. Né? Irmãos, é certo que não dormita, nem dorme, o guarda de jato. Não é possível. Não é previsível. É? Certo. É certo. Eu queria que você entendesse isso, porque é necessário destacar que nós temos que fazer a nossa parte, mas a nossa parte sem Deus significa nada. Nada. terceiro lugar é uma proteção incessante. Veja no versículo 6, versículo 6, diz assim, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Sol e lua indicam o dia de 24 horas. significa que Deus guarda 24 horas por dia. Nós não estamos percebendo, muitas vezes não sentimos isso, mas Ele está nos guardando, nos protegendo. E tem um versículo que Baiano gosta, que está no Salmo 127, eu mesmo gosto, que o Senhor dá enquanto a gente dorme. É uma bênção. Ei, senhor, o senhor está dormindo e Deus trabalhando para o senhor. Deus trabalhando. Irmãos, prestem atenção, porque tem uns crentes que fazem a teologia errada. Diz lá que Deus descansou no sétimo dia de todas as obras que havia feito. Deus descansou não porque Ele estava cansado, porque Deus não se cansa nem se. Ele estabeleceu um padrão semanal. Jesus diz, meu pai trabalha até agora e eu? Presta atenção, você não fica um segundo sem a proteção de Deus. É ininterrupta. Ininterrupta. Quarto lugar, veja que coisa maravilhosa. Versículo 7. Vamos ler juntos? O Senhor te guardará guardará o que? Guardará o que? Isso significa que nós temos além da proteção física, incessante, ininterrupta, nós temos proteção espiritual. A proteção de Deus é física e espiritual. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. abra a sua Bíblia, por favor, 1 João 5,18. Você acha que um crente, ou você acha melhor perguntar que Satanás pode prejudicar o crente na hora que ele quiser? o que você acha? 1 João capítulo 5, versículo 18, o que que diz aí? sabemos que todo aquele não vive em pecado. Antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não 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 preste atenção. Você não ficar certo? Você é mulher crente, aí fizeram um trabalho para roubar seu marido, contrataram uma mãe de santo. Você acha que pode isso? E você por favor não acredita se você perdeu o marido que a mãe de santo vai lhe devolver em uma semana. Que às vezes devolver o marido é castigo. Irmãos, presta atenção, o diabo não pode fazer isso, nada na vida do crente sem autorização de Deus. Ele está ao nosso derredor rugindo como leão querendo uma oportunidade mas ele só entra se Deus der o que? O ok. Foi assim com Jó, você lembra disso? Jó falou, Deus disse para ele, Jó, até aí você vai. Então toda ação contra o povo de Deus, toda ação que tenta prejudicar o povo de Deus, se for maligna tem autorização de Deus e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são escolhidos pelo seu decreto. Satanás fez tudo para tentar provar uma tese e a tese é ninguém pode servir a Deus sem interesse e Deus diz Jó me serve sem interesse e Jó diz bem sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem mas não somente cresceu no conhecimento mas Deus deu em dobro tudo tudo então descansa seu coração se você é de Deus o maligno não ele toca ele pode perturbar ele pode maltratar ele pode criar salseiro o diabo é barraqueiro pode criar barraco mas você está com o corpo fechado você não acredita nisso não? vamos lá para Judas Judas versículo 24 Judas fica antes de Apocalipse tá? por favor e não é Judas Escariotes que escreveu não aqui é Judas irmão de Jesus Judas versículo 24 vamos ler juntos bem forte ora aquele que é poderoso para vos guardar e vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória ao único Deus nosso Salvador mediante Jesus Cristo Senhor nosso glória majestade império soberania antes de todas as eras e agora por todos os séculos amém ora aquele que é o que? poderoso para vos guardar de tropeços tropeços morais tropeços espirituais só Deus pode nos proteger só Ele é poderoso para nos proteger e Ele é quem nos protege Ele é quem nos protege se você está de pé ou se você pensa que está de pé cuidado para que não caia porque quem sustenta a gente é Deus por fim irmãos versículo 8 versículo 8 do Salmo Salmo 121 versículo 8 Ele guardará a tua saída desde agora para sempre uma pergunta uma pergunta assim por que que não começa a tua entrada e a tua saída por que o Senhor guardará a tua saída primeiro alguns comentaristas entendem que saída e entrada aqui tem a ver com o nosso nascimento e com a nossa morte nós saímos de onde? de Deus e nós vamos voltar para quem? para Deus se vivemos para o Senhor vivemos se morremos morremos para o Senhor eu sei que você é um crente consagrado tem crente consagrado vai viajar na saída faz oração na chegada faz outra e diz o Senhor guardou a minha saída da minha entrada mas eu queria que você entendesse aqui que essa proteção aqui é uma proteção eterna a saída e a entrada de um crente podem ser geográficas mas o salmista fala primeiro de saída e depois de entrada quando a ordem natural é primeiro entrar e depois sair logo o salmista está falando da saída desta vida e a entrada na eternidade amém bondade misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e quando todos os dias da minha vida acabar habitarei na casa do Senhor para todos sempre vamos ficar de pé vamos orar eu queria que você fosse para o salmo 116 talvez você morra de coronavírus que mata menos que gripe mas a turma está todo mundo com medo de morrer salmo 116 versículo 15 você não gosta muito desse versículo mas diz assim preciosa é aos olhos do Senhor porque a morte do Seu Santo é a entrada para a vida eterna e Ele será o nosso guia até a morte tá bom Senhor Deus olha para nós aqui Pai o Senhor conhece os nossos temores os nossos medos as nossas angústias há muitos que estão vivendo aqui dias difíceis dias maus vivendo nesse mundo que jaz do maligno nessa sociedade que te odeia Pai há sofrimentos internos há sofrimentos externos há sofrimento físico emocional espiritual olha para nós nós aqui Senhor que cada um nessa manhã final de manhã possa perceber a Tua presença conosco o Senhor está conosco o Senhor está conosco o Senhor é o nosso guarda o nosso protetor e nada nem ninguém poderá nos afastar da Tua presença nada nem ninguém poderá nos arrancar dos Teus braços da Tua mão poderosa traz descanso consolo conforto para a Tua igreja nesta manhã nós oramos em nome de Jesus amém 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 Obrigado.